Música Sou muito legal, e eu não sei o que é que o Brasil estabeleceu o acesso à educação por direita, e eu não sei se antes disso a pior fortaleza da administração Eu não sou especialista em história do direito de educação, mas, salvo engano, na Constituição de 1946 já havia prisão do direito de educação. Não é efetivado, mas há menção ao direito de educação em Constituições anteriores. Talvez a Constituição mais antiga, deve ter que ver exatamente como é definido, se tinha alguma causa disso em conclusão. Eu acho que na Constituição de 1889 também já tinha, mas eu não tenho certeza, não se daria a checar. Mas como está em corredores de oito só e oito? A Dê quer falar, se quer responder, Dê. Veja, só dizer o seguinte, que ela está com uma estétua com prevista, passada em 1932, ela tem um aumento muito forte, só para ir para o óbito de 1937, derruba o direito de educação e outro direito. Mas qual é a diferença em relação a 88? Aqui em 88, o direito de educação passa a ser assunto de um direito social. Então, tem essa grande salva. Em 88, o direito de educação, como também outros direitos, não passa a ser assunto de um direito social. Então, do ponto de vista da existibilidade e do compromisso das políticas públicas, fica muito mais visitado. Há uma outra força. Eu acho que isso é importante destacar. Eu só queria destacar alguns pontos rapidamente aqui da palavra externa. Talvez, assim, ver se tem outras pessoas que iriam fazer outras questões. O que eu posso, são três pontos que eu queria só reforçar. Ninguém tem perguntas? Ninguém tem perguntas? Ninguém tem perguntas? Ninguém tem perguntas? Eu tenho uma pergunta, mas, na verdade, é sobre o endereço. O endereço que está sendo passado aqui, me perguntaram aqui hoje. É açãoeducativa.org barra ao vivo. Tem perguntas? 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 Então, só uma pergunta. Eu queria fazer três destaque na palavra da Esther aqui. Primeiro é isso. Vocês viram que os direitos humanos é essa construção humana. Eles nascem na luta, lá atrás, na discussão dos direitos, que era muito referenciada dos homens. Depois, os outros movimentos, o movimento de mulheres, os movimentos indígenas, os movimentos negros, os movimentos mais diversos, nos países provinciales do Sul, na Ásia, na África, na América Latina. Ou seja, foram trazendo outras coisas para essa cumbuca chamada de direitos humanos. Então, é importante que a gente tenha isso, destacar esse ponto da palavra da Esther, que é uma construção humana fruto de embates e disputas políticas em diversos momentos da história e em diversos lugares do nosso planeta. A revolução francesa, a independência americana, fazem parte dessa construção, mas também o movimento de independência na África, disputas na América Latina, na Ásia. Ou seja, é nessa cumbuca que se constrói com base em conflitos e solidariedades políticas. Acho que isso é um ponto muito importante no mercado. E as mulheres tiveram uma construção muito importante nesse sentido. Também queria dizer, reforçar aqui para vocês, que os direitos humanos, como a Esther Colombo, eles fixaram nas normativas nacionais e internacionais, Então, há direito a isso, direito a aquilo, que é fruto dessa luta política humana. Mas, para que eles cheguem no cotidiano que muitos humanos se colocaram, aí é chão, é chão, é batalha e tal. E passa principalmente por três grandes eixos. Então, o eixo que é essa fixação de direitos, você tem normativas nacionais e internacionais que exigem os direitos, onde se possa fazer essa existibilidade inicial. Tem um segundo nível, que é o nível das instituições, de como as instituições, de fato, incorporam os direitos. E o terceiro nível, isso não são níveis, na verdade. Eles fazem parte de uma rodinha, uma coisa que se retroalimenta. E o terceiro, que é a cultura, a cultura dos direitos humanos, que se dá no cotidiano, se dá nas instituições. E que essa construção que nós estamos fazendo aqui, a ação de direitos humanos e o evangelho, é fundamental para essa transformação das culturas. Que passa por informação, passa por ação política e passa por uma reeducação das relações sociais, sobretudo nos aspectos emocionais. Para que eu reconheça o outro também como outro, como sujeito. Ou seja, a alteridade é muito importante na construção dos direitos humanos. Desenvolver a alteridade. Quando eu percebo que o outro, ele é um sujeito, sujeito de conhecimento, sujeito de direitos, né? Ele é um parceiro na construção humana, né? No nosso Brasil, no nosso mundo, isso ainda está longe. Mas a educação tem um papel fundamental nisso. Assim como essa relação de educação de direitos humanos e tecnologia, ela é muito potente na transformação da cultura, das instituições e da sensibilidade desses direitos e das normativas que o Ministério colocou. E, por último, só dizer para vocês que essa luta para que essa coisa dos direitos cheguem no cotidiano, cheguem nas instituições, né? Ela depende da ação política e uma ação política que a gente aloca com os contextos, com a realidade, né? A gente deixa lá, né? É essa missão criativa que movimenta os direitos humanos. Porque essa relação com as tecnologias tem grande potencial. Por isso, só para deixar esse comentário, e a gente já está aqui pensando nisso, o nosso desafio é hoje. Como essa relação de educação de direitos com as tecnologias potencializa a transformação dessas relações de poder, dessas hierarquias que no nosso Brasil, no Brasil, são tão profundamente desigual, são tão assim rápidas, né? E não sirva só para amortecer conflitos, né? É aquilo, num evento que nós tivemos recentemente. Ah, um estudante X que passou no programa de ação afirmativa numa universidade em uma grande metrópole. Aquele estudante não tem dinheiro para ir para a universidade para pagar o transporte e nem para adquirir, para pagar o almoço, para garantir os livros. Então, qual a solução da tecnologia? Não, ele não precisa sair da casa dele. Ele pode fazer da casa dele. Essa que a gente ouve a gente diz isso, essa é uma abordagem da tecnologia, né? Que, claro, a educação, poder acessar as coisas, claro, isso é o que a gente quer também. Mas pensar que a solução de um problema que envolve mexer numa desigualdade social, que envolve a gente pensar em política de permanência na universidade, a gente vai usar a tecnologia para não enfrentar esse problema, para não enfrentar esse conflito. Então, a tecnologia pode, sim, ampliar as possibilidades, mas elas também têm que ajudar a tensionar essa relação de poder. É dessa perspectiva que esse curso foi elaborado por meio dessa parceria. Eu só queria destacar esses pontos que Michel e o Esther vão abordar e se relacionando com a fala do primeiro dia da quarta-feira, sobre a relação à casa de direitos da tecnologia. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu?